Socorro, as TVs se revoltaram e estão atacando a gente! Eu tô presa, socorro! Gente, por favor, me ajuda a salvar ela! Deixe o like até 3 pra me fazer esse controle funcionar e salvar minha mãe! Vocês me salvaram, gente! Obrigada pelo like! E aí, galerinha! Beleza? Eu sou o Alec e eu sou a Lau! Bem-vindos ao canal Alec Gold! E hoje vamos jogar TV Invention! A TV está nos atacando! E precisamos da sua ajuda para detê-las! Borra pro jogo! Pessoal, olha a cara dessa TV que malzada! Ai, mãe! Vou apertar o botão pra matar ela! Vai, Alec! Aperta! Acaba com ela, Alec! Já era! Nossa! Foi fácil acabar com essa TV, hein? É verdade! Mas agora são duas! Mas aquilo parece um computador, aquela é uma TV velha! Nossa, é verdade! Ó, gente! Temos que mirar nelas! Você já era! Você consegue! E aí, ó, TV desligada! Uhul! Meu Deus, Alec! São muitas TVs! Ai, eu tô com medo! Vai, Anabal! Gente, a gente não tem nem pra onde fugir, porque tá cheio de mar em volta da gente! Ai, o que que faz isso? Acabou! 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 Olha aqui! Cadê? 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 O que que eu fiz? Tô boiando! Calma! O que que eu vou fazer? Gente, eu pausei a TV! Eu não sabia que os outros botões funcionavam! Eu achei que só tinha que apertar... E desligar ela! Achou errado? Gente, é um ataque de muitas vezes! Pra nós desligar todas elas! Ai, meu Deus! Gente, parece um pesadelo! Não sei se você vê, assim! Ah, queria ir! Eu posso ir! Deixa eu ir! Ah, já era! Ai, que maldade, cara! Calma tudo! Gente! Morreu! Você perdeu! Perdi! Elas vieram com tudo! Todas elas! Agora é minha vez! Você não vai conseguir ganhar também! São muitas TVs! Eu nunca imaginei que eu ia ter medo de TV, gente! Eu gosto tanto de assistir TV! O meu melhor canal é a Alec! Gente! Vai, Alec! Por que aquela flecha é pra ir pra lá? Não sei! Alec, acaba com essas TVs, Alec! Elas vão pegar a gente! Uma a menos! Ufa! Vai! Vai! Eu consigo! Desligamos! Estamos desligando todas vocês! Ah! Ah, meu Deus! Ela vem! Pulandinho, gente! Ah! Pulandinho! Você tá diminuindo ela! Ah, mas ela vem mais rápido! Olha aqui! Ela vem mais rápido! Jatá! O que aconteceu com ela? Cadê ela? Oxi! Ganhei! 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 Mas o que aconteceu com aquela TV pequenininha raivosa que tava vindo atacar? Ela acertei e ela ficou... Nossa! Ela desligou! Gente, você gosta de assistir TV? Não essas malvadas, né, pessoal? Eu sou você! Liga a TV e ela começa a correr atrás de você pra te atacar! Imagina assim! Alá, vem pra cá! Vai, você consegue! Ah, tem mais aqui! Vai, você consegue! Vai, você consegue! Ah, olha! Eu andei! Como que eu vivi isso? Socorro! Pausei ela! Tchau! Ai, eu passei e não aconteceu nada! Vamos diminuir ela! Diminu... Ai! Ah! Ai, eu não sou boa em derrotar televisões! Deixa que eu faça! Eu acho que eu gosto muito delas! Eu não consigo acabar com a vida delas! Acho que faz sentido! Meu! Agora eu vou... Meu Deus, é uma super TV! Ela fica muito lenta! Ah! Agora eu entendi! E aí, o que é melhor? Você aumentar a TV e ela vir devagar? Ou diminuir ela e ela vir mais rápido! Eu acho que é aumentar ela e ficar lento devagar! Ih, ó, elas estão até paradas! Ah! Você deu dor de cabeça pra TV! Acabou a TV? E agora? Não sei! Como que a gente vai derrotar elas se acabou o nosso botão de desligar? Você está... Nossa! Você está deixando ela gigante! Olha que vai acabar com todo lugar! Tem mais um! Que sem vergonha! Rápido! Ah! Ela ficou felizinha! Eu fiquei com medo de desligar! E você perdeu! Você não é tão bom também! Bom, você consegue! É agora! Eu vou acabar com essas TVs! Eu vou dar um pause nessa daqui! Porque... Oxe! Não funcionou o pause! Não funcionou! Eu tive que desligar ela! Queria guardar esses poderes pra outras TVs, mas... Não deu certo! Pessoal, só tem três botões de desligar pra... 50 TVs! E agora? Agora eu não posso fazer nada! Ai, ela ficou bonitinha! Ah! Eu vou dar uma... Você viu? Sim! A TV se virou contra a outra! É! Ela me ajudou! Ela vai detonar essas TVs logo! Mas os botões não estavam sanando! Fica grande! Fica grande devagar! Gente, ela tá muito grata! Que que foi? Que que foi? Pausei ela! Uou! Foguete, eu consegui! Eu consegui, pessoal! Eu tô passada, chocada! Foguete! O que que é isso? Foguete? É uma TV caranguejo! O que que é isso? Olha a Alec! A gente ganhou um botão novo pro controle remoto! É foguete! Ah, era disso que você tava falando? É! Ah! Eu achei que você tava te falando que a TV era um foguete! Vamos desligar essa TV! Cruz creta! Fica aí, ô! TV assustadora! Ah, eu queria usar o novo! Agora é eu! Não, é eu! É eu! Eu! Eu que sei derrotar a TV! Gente! Muito bizarro! Desliga! Desliga essa TV caranguejo aí! Olha a cara de... A gente fez ela voar! E ela explodiu! Que legal! Eu gostei desse poder, hein? Uma TV gigante! Ela vai cair em cima da gente! Acaba com ela, Alec! Ganhou! Ganhei! É uma geladeira! A geladeira é do mal também! Não! A TV é tudo bem! Mas a geladeira não! Eu gosto muito de comer! Eu vou ficar sem meus anjinhos! Não, geladeira! Você não pode fazer isso com a gente! Será que a gente... O que é isso? O que a gente fez? O que ela... Esse cara aqui... A gente tem que ver... O que a gente tem que ver? O que a gente tem que ver? A TV aqui... A geladeira aqui tá soltando esses do mal! Ai, gente! Eu não tenho potões adiventes pra isso! É até que o foguete! É bom! Gente, tá dando medo essas fases! Essas TVs tão vindo com tudo! Tem TV com perna de caranguejo! Tem TV com cara de malvado! Tem até geladeira! É líquido! Tudo da nossa casa vai virar contra a gente agora? Ai, será que vira até a nossa casa uma monstra? Deu-me da Federae! Uau! Não tem mais a geladeira! Pode matar esses... Essas... TV... Como é que é? TV com caranguejo? Caram... TV? TV... TV caranguejo? Não! TV guejo? Ai, pessoal! Qual que vocês acham que é o nome da TV com perna de caranguejo? TV guejo! TV guejo! Mata essas TV guejos! Ela tá ficando maior! Minha dor! Gente! Quando elas ficam pequenininhas, eu acho que elas ficam mais assustadoras ainda! Porque elas vêm... Que rapidinho! Imagina aquela com aquela cara malvada pequenina! Correndo! Cruzes! Uou! Ganhamos mais um poder! Que que é isso? Parece uma shiruken do Naruto, né? E daí ela ia assim... Nas TVs Ah! Agora é uma TV com um morcego! Não, é dragão! É dragão? Te... Teveão! Tevão! Te... Drão! Eu vou fazer ela ficar mais assustadora ainda! Não quero! Já tá assustadora demais! Alic acaba com essa TV horrível! Ela tá ficando pequenininha! Ela tá voando mais rápido! Alic, ela tá voando mais rápido! Ela vai pegar! Ela vai pegar! Assim é bonitinho! Pessoal, tem TV no chão! Tem TV no céu! Eu só tenho que acabar com todas! Tem super TV! Desliga aí, ó! Eu vou tacar o meu shuriken nela! Shuriken! Uau! Tá levando! É um buraco negro! É um buraco negro! É um buraco negro! Pessoal, explodiu tudo! Acabou com todas as TVs! Não! Não! Agora as TVs também vão virar gato? Tudo mal! Que que é isso, gente? Não é PJ Masks aqui não, né? Vai virar o cartoon cast? Será? Ih! Que hora ainda? Ai, gente! Desliga você! Desliga! Ai! Os caranguejos! Os caranguejos! Os caranguejos vindo me pegar! Para aí, ó! Vamos pôr um foguete nesse dragão pra ver o que que ele vai fazer? Ele já voa! Ele vai voar mais ainda? É isso? Olha lá! Haha! Mandei esse foguete! Esse dragão foguete! Lá longe! É! Vem, vem, vem! Você tá escondido aí! Como que eu vou acabar? Olha! Olha! Ela tá trazendo! Ela tá trazendo os outros papéis! Socorro! Pausou! Oh! Pessoal! Nós conseguimos! O que que será que vai ser? Vai ser gato! Essa próxima TV, gente! O que que será que vai ser, Alex? Não sei, gente! Um gato malvado, não! Eu não tô preparada pra isso! Não consigo ver! Galera! Se vocês querem saber o que que é, deixa o like aí! Se inscreve no canal e ativa o sininho! Isso aí! Que a gente joga parte 2! Tchau! Fui! Ei! Não sai do vídeo não! Você já assistiu esse vídeo aqui do lado? Não? Então corre lá ver! E deixa o seu comentário! Eu respondo todos! Tchau! Tchau!